Olá, minhas princesas e príncipes! Gente, esse vídeo é continuação do de ontem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês irem lá e assistirem, se caso você não conferiu ainda, para vocês poderem entender esse de hoje, tá bom? Já vou avisar a vocês para se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todos os novos vídeos, né? Deixe seu like e também comente a hashtag acompanhando a Vivi, para eu trazer mais conteúdos desse tipo para vocês. Para quem chegou agora e não ficar tão perdido no vídeo de hoje, simplesmente eu estou ajudando a encontrar as promoções e ofertas, sabe aqueles preços incríveis, aquelas dicas mesmo que ninguém passa? Então eu estou passando aqui em vídeos para vocês, respondendo os comentários, então ao invés de ajudar somente aquela pessoa do comentário, aquela pessoa que pediu aquilo, eu resolvi trazer aqui em vídeo mesmo, ajudando mais pessoas ainda. Lembrando que todos os links que eu mostrar aqui é do Facebook e também vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo para facilitar ainda mais para vocês, tá bom? Um beijo e conferem o vídeo aí. Tchau, tchau gente! Fiquem com Deus! E olha aqui uma promoção, essa promoção foi do dia 27 de abril, mas dá para dar uma ligadinha lá, perguntar se ainda está esse preço e tal. Às vezes eles estão ainda porque tem o estoque lá, ainda mais agora com essa quarentena, eles não estão vendendo a rodo, né? Vamos dizer assim. Então, dá para tentar. Esse aqui, olha, é um amadeirado, esse aqui está bem bonito para um detalhe, R$35,90. Ele é acetinado em relevo, tem o tamanho aqui, R$45 por R$90, da marca Lume. Os dois é em relevo e os dois é R$45 por R$90, a medida dele. Bonito, gostei deste. Então, olha esse aqui, ó. Só para vocês terem uma noção, confirmando do que eu falei. Esse aqui é um R$82 por R$82, um porcelanato. Quanto que ele está? R$64,90. Nós já vimos que, nós encontramos dele. Tudo bem que essa loja só trabalha com o tipo A, ela não trabalha com o tipo B até o ponto que eu sei. Mas, nós conseguimos encontrar desse, por exemplo, desse modelo, assim, R$82 por R$82, polido e tal, no tipo A, por R$49,90. Então, né? Só uma dica que eu estou dando para vocês. Gente, esse Oceane da Dami é muito lindo, muito lindo. Por exemplo, assim, teve um que eu comprei para o chão do banheiro social da minha casa. Lá estava R$74,90, porque era um lançamento 2020. E aí, eu saí pesquisando, saí revirando e apliquei a dica que eu vou dar aqui no final, que eu vou segurar vocês até o final do vídeo. Apliquei essa dica e eu comprei por quanto? R$50. Então, foi R$25 de economia, né? Foi bem grande mesmo. Ó, vou fechando aqui. Vou deixar todos esses links aqui embaixo, gente. Já fechei o bocão, piso.com, ó, já fechei. Lojão, ok. Dani, piso e revestimentos. Esta loja é incrível. E a primeira loja mais em conta é essa aqui do final, que eu vou falar para vocês. A segunda loja que eu gosto muito, que tem uns preços incomparáveis, é essa aqui também. Dani, piso e revestimentos. Gente, como eu não tenho rabo preso com ninguém, com nenhuma delas, não estou fazendo publi nem nada, então eu posso falar, posso expressar a minha opinião aqui, né? Qual que é a mais em conta de todas essas aqui que eu estou passando para vocês? Qual que é a mais barato? Qual que é a segunda mais barata? Sabe, assim, eu posso opinar. A minha experiência, no caso. Essa Dani, piso e revestimentos, é a segunda loja mais em conta, assim. Se não for a primeira. Só não é a primeira porque aquela lá é distribuidora, né? Então, vamos tirar. Ela é uma exceção. Agora, se tratando de loja, não distribuidora. Loja, essa é a primeira mais em conta, na minha opinião. Pelo menos nas peças que eu encontrei. Olha só, por exemplo, eles também postam as novidades. Eles postam muita coisa aqui. Eu enlouqueci com essa régua. Olha isso, gente. Imagina isso aqui perto daquele marmorizado, aquele mármore que eu tenho em casa, aquela cata gold. Eu amo esses ripados. E clarinho, assim, então, nos tons do veio, acinzentadinho, nem se fale, né? Muito lindo. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, que tem comentários meus aqui. Cadê? Cadê? Olha só, R$35,00 o metro sobre encomenda. Aqui, gente, eu perguntei, ó, quanto, qual o tamanho da peça? Eles me responderam logo em seguida. R$35,00 o metro e ela tem R$42,00 por R$87,00. Então, gente, vocês vão ver que eu sou realmente... É tudo verídico o que eu estou falando aqui. Não tem publi, não tem propaganda, porque eu realmente estou aqui como cliente, olha. E comprei muito já nessa loja. Comprei a agamassa de casa, que foi acertada o PIS, comprei tudo nessa loja, gente. Essa Dani PISOS de agamassa AC3 foi o lugar mais em conta que eu encontrei. Eu paguei R$15,00 no saco de 20kg, né? Da agamassa AC3. A AC3 é a melhor que tem para acertar os porcelanatos, ainda mais em formato grande, né? Então, nos outros lugares era R$16,00, R$17,00. Já cheguei a encontrar por R$21,00, lá mesmo em Santa Gertrudes. E na minha cidade, o lugar mais barato era R$29,90. Gente, metade do preço. Metade do preço. Então, para mim, realmente compensa ir buscar lá. Quando eu preciso de agamassa, eu vou sempre nessa loja aqui. Dani PIS e revestimentos. Adoro! Bom, então, gente, vocês continuem olhando aí. Ai, aquele polido branco que passou. Lindo. Olha isso aqui. Surtem, porque vocês também vão ver comentários meus aqui. Ai, não sei se eu comentei, mas acho que eu enviei o link pelo WhatsApp para a minha irmã e para outras pessoas que precisavam também. Ele não é um porcelanato. Ele é uma cerâmica. PIS e revestimento calacata. É uma cerâmica. Mas ele, gente, tem quanto? 52 centímetros por 1,12 metro. É uma peça em tamanho grande, formato grande. R$17,90. Dá para acreditar nesse preço? Eu surtei. Eu surtei com R$17,90 de uma peça de 1,12. Tem mais uma aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é porcelanato. R$24,90 na peça. Tamanho 1,20. Gente, ele não é o polido, tá? É o mate. Mate é acetinado, né? Retificado. Ai, gente, eu surtei isso aqui. Eu surtei. Olha o meu comentário aqui, gente. É o acetinado? Isso, é o acetinado. Eu surtei quando eu fiz promoção, gente. Então, vale a pena. Fica até o final, gente, porque eu estou mostrando coisas maravilhosas para vocês. Esse daqui, ó. Quem gosta de cimento queimado, nem todo mundo é fã do mármore, né? Então, olha que ótima opção. Porcelanato retificado, cimento queimado, antiderrapante, que é para a área externa, né? Ele tem R$60,00 por 1,20. R$24,90. Gente, estamos falando de porcelanato. Então, por isso que eu falei para vocês. Olha, da Formigrês. Qual é a marca? Formigrês. Que ótimo. Por isso que eu estou falando para vocês que essa daqui é uma das minhas lojas favoritas. Em relação à loja, ela realmente é a mais barata, na minha opinião. Ela só pede para essa JR, mas essa JR aqui é distribuidora, né? Então, ela é uma exceção. Vamos para o outro aqui. Essa loja, gente, Santa Gertrudes, é o nome da cidade, tá? Santa Gertrudes, piso e porcelanatos. Essa loja, ela leva o mesmo nome da cidade. E também ela posta coisas incríveis. E eu confesso para vocês que eu comprei bastante coisa lá. Os do meu banheiro, por exemplo, do Banheiro Master, foi de lá. Adorei essa loja. O atendimento é ótimo. Enfim, olha isso aqui. Eles postaram há 16 horas atrás. Eles postam, publicam também, inspirações. Olha isso, gente. Esse aqui eu vi de perto. Esse aqui é aquele um que vocês... No meu primeiro, na parte 1 do piso e revestimentos aí, que eu postei ontem, acho. Eu falei, gente, olha isso aqui. É um 3D, não sei o quê. Eu mostrei até o preço disso aqui. Olha como ele fica, gente, já no ambiente decorado. Porque a gente vê a peça na loja, é uma coisa. Ver no ambiente decorado assim, é outra coisa, né? Muda muito. E olha isso que lindo. Esses dois aqui é da marca Savane. Tá vendo? Cerâmica Savane. Eles compartilharam. Então, eles publicam também inspirações, muitas ideias. Olha isso. Dá aquela surtada, né? Lançamentos. E olha... Ai, esse aqui eu adorei. Eu adorei essa sala toda clean. Lindo. E aí, gente, tem coisa aqui também que eu comentei. Deixei comentários quando eles postaram ofertas, sabe? Promoções. Porque a gente, né? Se você é que nem eu, então você é dessas. Não pode ir uma promoção que já tá ali com o olho estalado. Cadê? 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 Olha esta cozinha. Maravilhosa. Maravilhosa. É da Delta. Esse daqui é o Calacata Ice. Meu Deus. Lindo, né? Nossa, gente. Incrível como que o mármore está em alta. Parece que tudo que eu olho é mármore. Olha essa outra cozinha. Divina. Ai, gente. Tô tentando achar. Olha isso aqui. Eu perco o foco quando eu fico olhando essas imagens. Sabe o que eu tô tentando achar? As promoções que eles postaram. Que eu comentei. Ai, isso aqui é lançamento. Lindo. Lançou depois que eu tinha comprado o meu, né? Pra variar. Esse também é divino. Já vi ela numa... Essa peça numa fachada. Aquela faixa, sabe? Na vertical. Subiu até o pé direito duplo lá da pessoa. Ficou muito lindo. Ai, gente. Olha esse aqui da Delta. Esse é o famoso nevado. Pra quem gosta de saber qual piso é, esse daqui, gente. Esse é o nevado. Lindo, lindo, lindo. Se eu pudesse, eu enfiaria ele em algum canto da nossa casa. Além de todas essas inspirações que essa loja aqui posta, tem também, claro, os preços, né? Que é o que nós estamos procurando. Eu vou deixar aqui todos os links, porque ela também... Ela tem página e ela tem grupo também. Então, é onde tá as informações lá. Já deixei aberto aqui pra vocês. Olha esse aqui, por exemplo. Foi postado dia 8 de maio, né? Dia 8 agora que passou. Esse de ladrilhos que fala. Representando aqueles azulejinhos antigos. E eles responderam aqui o preço. Alguém perguntou. Quanto está, né? 19,90 no tipo A. Que é o de altíssima qualidade. Essa outra promoção aqui também. Que é... Esse aqui que eu tinha mostrado lá atrás, né? Não tava com preço naquela hora. Aí eu encontrei aqui. 22,90 o metro. E até 12 vezes sem juros no cartão. E esse daqui que eu deixei aberto pra vocês verem, gente. Que aqui ele está assentado na forma horizontal. Mas é o mesmo que eu coloquei no banheiro master da nossa casa. Aquele detalhe. Sabe aquela faixa na vertical? Então, no caso, eu coloquei ele de comprido. Mas é o mesmo. É o Prisma Carrara. E eu paguei 15,90 dele no metro quadrado. Muito, muito barato. Ou seja, aquele simples detalhe lá. Simples entre aspas, né? Porque ficou muito lindo. Mas não custou mais de R$70,00 pra mim. Então, foi coisa de duas caixas, três caixas. Ficou um banheiro divino. Deu toda a diferença, né? E também aqui, nesta... Que é a página. Vou deixar esses links todos aqui embaixo, tá? No mesmo item Loja Santa Gertrudes. Que é essa loja aqui. O mesmo nome da loja. É o nome da cidade. Eles colocam fotos reais na loja deles. E tem também esse folheto aqui. Eu até baixei pra vocês. Tá aqui no computador. Então, dá pra gente perceber que os preços começam em R$17,90. Aqueles filetes. A linha da Savane, né? Topaz, Carrara, Prisma, enfim. Então, tem o folhetinho também lá no Face. Pra gente dar uma olhadinha. Ver o modelo, referência. E quanto está. Que é a melhor parte. Mas é muito, muito barato, né? A partir de R$17,90. Outra loja muito boa. E é a loja que eu comprei. O Calacata Gold. 82x82 polido da nossa casa. Foi essa loja aqui. M&M. Aqui eu estou no Face do Daniel. Que é uma das pessoas lá da loja. Mas eu deixei aberto várias outras. Dessa loja. M&M Pisos e Revestimentos. Esse aqui é o grupo. Tem o grupo pra vocês participarem. E nesse grupo, gente, tem as inspirações também. Olha cada ambiente maravilhoso. Pra vocês se inspirarem. E ainda, ó. Tem a opção. Como que fica com o amadeirado beijinho mesmo. Marronzinho. Ou com o amadeirado acinzentado. Então, dá pra tirar as dúvidas, ideias e inspirações. Aquele ali é o grupo. Esse aqui é a página. Porém, a página, ela não é atualizada com tanta frequência que eu percebi. Porque, olha só. As publicações. É fevereiro, né? Aqui, parece que não tem março e tal. Enfim. Mas olha esse aqui. Eu deixei nessa postagem. Por quê? É um 61 por 61. R$18,00 o metro. Então, realmente, a loja é boa também, viu? Gente, eu falo uma coisa pra vocês. Varia muito de loja pra loja. Por quê? Depende o estoque da loja naquele dia. Naquela semana. Tem loja que tá com o estoque grande de tal peça. Então, com certeza, o melhor preço vai ser naquela loja. E tem loja que vai ter que encomendar a peça. Então, vai ser o preço normal. Vamos dizer assim. Por exemplo. O meu Calacata Gold, que eu comprei pra nossa casa inteira, foi 160 metros quadrados. Aliás, não foi pra casa inteira. Foi só praqueles cômodos que nós estamos fazendo ali. Ainda faltou o mezanino. Quando a gente for fazer o outro quarto lá, vai ter que comprar mais dele. As duas salas lá de cima é desse mesmo piso que eu quero. E aí, gente, eu tinha visto em todos os lugares e ele era caríssimo, né? E nessa loja aqui, nessa semana, ela estava com um estoque muito bom do Calacata Gold. E foi onde eu encontrei o melhor preço. Então, por exemplo. Vocês vão falar. Ah, mas você falou que aquela Dani Pisa é a melhor loja em relação a preço. Mas você comprou o seu Calacata Gold na M&M. Por quê? Vai de acordo com o estoque naquela semana. Por isso que eu falo, vasculhem, pesquisem, não tenham preguiça. Vão mesmo de loja em loja, porque cada loja vai estar com um estoque diferente. Eu gostei muito das outras lojas, mas nessa aqui, M&M, eu comprei 160 metros quadrados do Calacata Gold. O piso principal da minha casa é dessa loja aqui. Eu estou nesse Face aqui, porque ele é a pessoa que posta mais as novidades, promoções, ofertas, estoques da loja. Por isso que eu estou aqui, tá vendo? Ele posta as fotos do local mesmo, né? As fotos verdadeiras. Até que, nessas fotos que eu estou mostrando pra vocês, vamos ver se eu vou achar agora. Tem um que eu vi e falei, ah, e o meu piso lá? Não, não achei. Mas eu vi o meu da cozinha, que eu comprei em outro lugar. Eu vi ele aqui, que tinha chegado e estava no estoque dele, né? Gente, esse daqui é maravilhoso. É o Granada, da linha Oasis da Savane. Ele é muito lindo e ele é brilhantinho ainda, sabe? Não é fosco. Mas enfim. Enfim, foco, Vivi. Quem mais surta nesses assuntos de pisos e revestimentos, né? Gente, olha. União. Eu estou mostrando todas as lojas de Santa Gertrudes, tá? Da cidade de Santa Gertrudes. Eu estou mostrando todas as lojas de Santa Gertrudes. Antônio a Adolfo. Eu estou mostrando todas as lojas de Santa Gertrudes.